Na prisão de um céu azul, no edifício do arsenal, na cor livre do vazio, no assobio do vendaval. Na prisão de um lar qualquer, corpo homem de mulher, na cor livre do vazio, no assobio de onde vier. Um arara e um urubu, um bicho solto na asa, o arco-íris no bico, uma flor no deserto, um beija-flor e um bem-te-vi, um beijo ocupando o lábio, o arco-íris no grito, o arco-íris no arco-íris no arco-íris no deserto. Na prisão de um céu azul, no edifício do arsenal, na cor livre do vazio, no assobio do vendaval. Corpo homem de mulher, na cor livre do vazio, no assobio de onde vier. Um arara e um urubu, um bicho solto na asa, O arco-íris no 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 arco-í E a flor do deserto E a flor do deserto E a flor do deserto E a flor do deserto